AQUA Esporte, 25 anos cuidando de sua vida com muito mais saúde. Vamos conversar com o Eduardo a esse respeito. Eduardo, são dois locais diferentes que vocês têm com mais de 3 mil metros quadrados, não é isso? Isso, hoje temos duas unidades, uma localizada na Vila Mariana e outra na Vila Madalena. E vocês têm que tipos de atendimento? Trabalhamos com estúdio Pilates, ginástica e musculação e natação. E é interessante que aqui tem um programa, né? Isso, são três programas, melhor idade, gestante e uma equipe competitiva de natação. E inclusive também tem a parte de natação infantil, né? Isso, trabalhamos com convênios escolares, damos uma diferenciada aí para as crianças. E aqueles que estiverem interessados? Entra no nosso site www.aquasport.com.br, na nossa fanpage no Facebook e no nosso telefone 59046000. Aquasport, a melhor academia. E aí